Esse trenzinho já da hora Joga, joga esse trenzinho cada hora Joga, 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 joga Olha o trem! Com licença, peço por favor O trem tá passando A todo vapor Suba a bordo Pegue sua passagem É só alegria, então não perca essa viagem Vem! Olha o trem! Não se esqueça desse passinho Que a festa já começou Locomotiva nervosa Até soar todo vapor Esse trenzinho tá da hora Joga, joga, joga de frente Joga de costas Joga, joga esse trenzinho Até da hora Joga, joga, joga de frente Joga de costas Joga, joga esse trenzinho Até da hora Queda, queda, queda! Queda, queda! Joga, joga de frente, joga de costa Joga, joga esse trenzinho até da hora Joga, joga de frente, joga de costa Joga, joga de frente, joga de costa